Bom, por que eu peguei aqui? Você tem o hábito de guardar dinheiro em livro? Não guardo, Gotino. Alguém na sua casa, que você lembre? Que eu lembro. Meu tio Tito guardava. O tio Tito, né? Você tinha falado. O tio Tito. Meu tio Tito guardava dinheiro no... Guardava. Lá em casa, o meu pai gostava de guardar dinheiro. Quando eu descobri, amigo... Eu era moleque, né? E aí, o que acontece? Tem gente que tem esse hábito. Então pega uma notinha, põe aqui, põe aqui. Aí abre aqui, vai colocando as notinhas. Ninguém nem percebe. Aqui tem o quê? Uns 3 mil reais. Notas de 100. Deixa eu já falar pra você que é dinheiro cenográfico. Senão vocês vão achar que eu tô bonado e eu não tô, não. Dinheiro cenográfico, tá aqui. Pois bem, nós vamos trazer hoje o drama da Sueli. A Sueli... Ela começou a juntar dinheiro. Há nove anos, ela tá juntando dinheirinho. Ela falou, um dia eu vou precisar e eu vou ter e ninguém vai saber. Ela foi guardando, foi guardando, foi guardando. E o momento chegou. Sabe quanto que a Sueli guardou? Sueli tem 53 anos. Ela recebe uma pensão depois da morte do marido. E ela resolveu guardar todo mês um valorzinho dentro de um livro. Não sei se é uma bíblia, se é um livro. A gente vai ver na reportagem. Pois bem, ela guardava, botava o dinheiro, fechava, botava numa sacola e enfiava dentro do guarda-roupa. Pra ninguém ver, ninguém sabia. E outra, se a pessoa abre e fala, ah, é um livro. A emergência chegou e ela precisou pegar o dinheiro pra pagar algumas contas e começar finalmente a sonhar da reforma na casa. Quanto que ela juntou? Nove mil? Edu, nove mil reais ela juntou. Foi nesse momento que ela tomou um verdadeiro susto. Roubaram o dinheiro? Não. Comeram o dinheiro. Aí você fala, eu vou tirar, tinha um cachorro, o cachorro comeu o dinheiro? Não. Dá uma olhada nesse vídeo que eu vou mostrar pra você agora, quando o pessoal foi pegar o dinheiro. Dá uma olhada, abre o áudio. Esse é o filho dela, o dinheiro foi todo comido por traças. O Rian, o filho dela, gravou o momento em que ele abre a sacola ali, pega o livro, dá uma olhada. Gente, nós não estamos falando de cem reais, nós estamos falando, vem cá, nove mil reais. Agora o filho dela falou, mãe, vamos fazer o seguinte, vamos pegar as notas, vamos levar no banco. Mesmo rasgada, será que o banco não pode trocar? Nós fomos juntos, nós fomos acompanhar. Quanto será que o banco trocou? Quanto será que sobrou pra ela? Será que ela vai conseguir reaver nove mil reais? Falei agora meio Silvio Santos, nove mil reais, quem quer dinheiro? Quanto será que ela vai reaver? Porque o pessoal pode falar assim, olha, essa nota aqui está estragada, a gente vai mandar pro Banco Central, troca. Aí dá uma nota nova pra ela. Aquela de 200, eu nunca peguei uma na mão, não senti nem o cheirinho ainda. Já teve uma, Rafa? Já? Ui, eu nunca cheguei nem perto. Pois bem, a Lorena Coutinho foi conversar com essa família, vai trazer o drama da Sueli, que guardou nove mil reais em casa e o dinheiro foi comido pelas traças. Veja comigo, reportagem inédita balança. Imagina você juntar todo o dinheiro que você tem durante quase 10 anos e de repente perder tudo, ou quase tudo. Ao todo, nove mil reais. Notas de cem e duzentos reais que dona Sueli guardou dentro do armário e que se transformaram em um amontoado de papéis picotados. Falei, como que você deixou dinheiro no armário, tendo banco, tendo tantas outras coisas, como que você nunca falou isso pra gente? O maior medo da dona Sueli era justamente que alguém mexesse no dinheiro dela. E por isso quis deixar a plantia assim, bem pertinho. O objetivo era dar início à reforma da casa. O que a senhora não imaginava era que a residência seria invadida, por quem? Pelas traças. Eu só falei, mas tu tinha tudo desse dinheiro guardado, mulher, mas não dá pra acreditar só isso. O que é que você fez, o que é que você mereceu, o que é que você fez pra merecer um... Como é que as traças ficaram? Tudo gorda e branca. Pra mim não era nem cupim, disseram que é cupim, né? Mas pra mim não era nem cupim. Os bichos tudo gordos, minha filha, branco da cabecinha vermelha. Inacreditável. Os bichos devoraram as cédulas. Algumas simplesmente desapareceram. Outras estão cheias de buracos. Algumas, pela metade. E intacta mesmo, não restou nenhuma sequer. Desesperado e até em tom de alerta para as pessoas, o filho da dona Sueli, que não sabia da existência do dinheiro, decidiu postar o vídeo nas redes sociais. O caso inusitado logo gerou muita repercussão. Sensibilizados, os internautas incentivaram o filho a procurar o banco, onde dona Sueli tem conta, na tentativa de reaver o dinheiro, ou pelo menos parte da quantia. E foi aí que nós, do Balanço Geral, entramos na cena. A casa da dona Sueli já tem quase 30 anos e foi construída de maneira improvisada pelo ex-marido, que faleceu e deixou uma pensão. Foi justamente através desse dinheiro que ela conseguiu juntar algumas economias por quase 10 anos. O objetivo dessa senhora era um só. Ter um pouco de dinheiro para alguma emergência de saúde, por exemplo, e dar início a tão sonhada reforma da casa. Como a amiga já teve problemas com o banco, dona Sueli preferiu não colocar na conta. Foi aí que decidiu guardar, onde? Dentro do armário. Eu sempre dava uma conferida, contava direitinho, depois guardava lá e deixava lá. Segundo dona Sueli, até dezembro do ano passado, o dinheiro estava intacto dentro de um livro. Foi a última vez que ela viu a quantia. Justamente agora, quando precisou, foi surpreendida. Ela disse, Lorena, eu sou uma pessoa muito simples. Eu pensava que aqui pertinho de mim o dinheiro estaria mais protegido, que eu teria o dinheiro quando precisasse. E eu jamais imaginei que um dia poderia passar por isso. Gente, quando que a gente imagina, Gotilo, que o cupim, seja a traça, qualquer tipo de bicho, vai... A gente sabe que isso acontece. A gente sabe que isso acontece, né? No armário, na madeira e tal. Mas, ela falou assim, quando que eu ia imaginar que isso ia acontecer comigo? Aqui, os vestígios deixados, ou pelo cupim, ou pela traça, seja lá o que for, o certo é que o dinheiro que estava aqui, segundo ela, cerca de nove mil reais, o dinheiro desapareceu. Quando a senhora abriu... Foi isso que eu dei de cara. Tudo comido. Não teve jeito. Não teve como salvar nada. Nem um centavo. As notas estavam juntinhas? Estavam tudo juntinhas. Fui separando, puxando, tentando separar. As que estavam tudo presas, que elas estavam tudo de mil e mil juntos. Elas não estavam separadas, elas estavam juntinhas? Juntinhas. Separadas de mil e mil, mas juntas, mil reais. Cada bolinho tinha mil reais. Olha só os buraquinhos aqui. Isso aqui o quê? Isso aqui não, buracões, né? O bicho fez os buracão. O senhor não acreditou? Ah, não. Na hora eu não acreditei. Acho que tem quantos aí? Aqui, que dê pra salvar, eu acho que no máximo essas seis mesmo. Seis notas? Mas o que tem aqui de dinheiro, eu acho que o bicho deixou uns dois, três mil reais. De nove mil. Comeu as páginas do livro, né? Tem dinheiro que nem tem mais aqui. É, nem tem mais. Foi total... Prejuízo. Total prejuízo. Destruiu tudo? Sumiu, sumiu tudo. Sumiu o dinheiro? Desvaiu tudo. Foi tudo embora. O que você espera? Ah, eu queria conseguir reaver esse dinheiro de alguma forma, né? Pra conseguir ajudar ela. Gente, qual o tamanho do prejuízo? Tá? Quantas notas cestaram? Qual o valor que ela vai conseguir de volta? Será que ela vai conseguir receber alguma coisa? Voltar com alguma coisa pra casa? Só Deus, óbvio. Vamos tentar? Vamos tentar. Leva aqui na sacolinha. A gente vai levar tudo. Todas as notas. Até as que elas que ficaram só quase praticamente as cinzas. Vamos lá, então? Tá levando a identidade? Tô. Então, vamos. Mas se a pessoa não quiser mesmo guardar o dinheiro no banco, como é que faz, hein? Nós conversamos com um especialista e ele contou todos os detalhes. A melhor maneira de você guardar um documento importante ou uma cédula, dinheiro dentro de casa, é você colocar a cédula dentro de um envelope plástico. Dentro de um envelope plástico, ela vai estar protegida e o cupim não vai atacar. Depois de 30 minutinhos, olha só quem tá vindo. Ela tá meio séria. Será que deu certo? Ele tá olhando o papel, o filho, tá lendo ali. Vem cá. Dos 9 mil reais, quanto sobrou? Vamos contar, peraí. Conta pra mim. 100, 200, 300, 400, 500, 600. E 1.400 tá em análise. 1.600, mandaram pro Banco Central do Brasil. 1.600 reais que eles ficaram, tá? Pra poder analisar se ela vai então ser ressarcida, vai ser esse dinheiro, vai voltar pra você. Tudo na nossa vida é uma lição e aprendizado. Se puder alertar pras pessoas, eu faço a mesma coisa que eu fiz. Puxa, que triste, né? Uma... O rapaz especialista, ele deu a dica. Se você coloca dentro de um saquinho plástico, as traças não entram, né? Os insetinhos não entram pra se alimentar desse tipo de material. Quando a Lorena tava com ela abrindo esse pacote, tem uma traça viva aí. Acho que foi nesse... Aí, olha, tem traça viva aí, ó. Isso, tem a... Impressionante. O movimento ali, é verdade. Bem observado aqui o comandante Luca.